Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Afa, professor de desenho e pintura do Espaço Nave. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito comum de observar nos meus alunos, que é uma dúvida deles de como criar o hábito de desenhar. Então se por acaso você também tem alguma dificuldade de criar um hábito novo, seja para aprender a desenhar ou seja aprender alguma outra coisa, fique ligado nesse vídeo que pode ser bem interessante para você. Bom, antes de começar a dar qualquer sugestão nessa história de como criar um hábito novo, seja para desenhar ou seja para fazer alguma outra coisa, eu preciso fazer algumas considerações sobre esse estilo tradicional e formal de ensino e aprendizagem que a gente tem praticado por tanto tempo. Esse estilo que a gente vê nas escolas normais mesmo, que a maioria das pessoas passou e estudou a partir disso, desse estilo. Bom, eu sempre estudei em escolas normais, assim, desde pequeno, desde o pré-primário até o ensino superior. Então dá para dizer que eu sei um pouco como é que é esse estilo mais convencional, mais formal de ensino que a gente tem. O engraçado é que a gente não questionaria essa maneira de estudar se a gente não conhecesse algum tipo diferente de estilo, de maneira de aprendizagem. E nessa estrutura formal, basicamente o que a gente tem é um professor e um aluno. Então o professor é quem sabe e o aluno é quem deve aprender. E os professores ensinam aquilo que eles entendem, eles escolhem a partir de uma orientação de um projeto, num plano maior, num plano nacional de educação, aquilo que eles devem ensinar. O aluno não escolhe aquilo que ele vai aprender. Isso na formação básica, né? Então eu só fui escolher o que eu gostaria de estudar depois de nove anos dentro dessa estrutura de educação básica, né? Que foi quando eu escolhi fazer um curso técnico de desenho de comunicação. Então você deve estar imaginando que se eu tinha algum problema ali de aprendizagem anterior, era porque eu não tinha podido escolher as matérias e o que eu estava estudando. E a partir do momento que eu escolhi fazer esse curso técnico em desenho de comunicação, eu iria aprender desenho de uma forma bem simples e natural. Mas na verdade não foi o que aconteceu. Eu tive muita dificuldade de aprender a desenhar dentro desse curso, e não porque os professores não eram bons, os professores eram muito bons. Mas eu tive muita dificuldade de não conseguir aprender a desenhar nada nesse curso. Por não ter tido um resultado tão bom dentro desse curso de desenho, eu acabei entendendo que eu deveria prestar alguma outra coisa para fazer faculdade. E eu acabei prestando e passando no curso de psicologia. Só que no curso de psicologia eu também não estava me dando muito bem, quer dizer, eu não aprendia muita coisa através das aulas. Eu ficava a maior parte do tempo em sala desenhando. E se não fosse um professor ter brigado comigo logo nas primeiras semanas de aula no curso de psicologia, talvez eu nunca tivesse aprendido direito como estudar. Só um detalhe, ele não brigou comigo porque eu ficava desenhando durante as aulas, não. A gente acabou discutindo por eu ter questionado ele sobre uma coisa que ele estava me dizendo. Ele tinha me dito que eu não poderia usar determinada palavra no trabalho que eu estava pretendendo apresentar. E eu questionei ele por que eu não podia usar aquela determinada palavra. A palavra era apontar. E ele disse que eu não poderia usar aquela palavra daquele jeito. E eu não estava entendendo por que eu não poderia usar daquele jeito. E eu ficava perguntando para ele, tá, mas me explica então, onde que eu errei? Por que eu não posso usar essa palavra nesse contexto? E aí eu acho que ele estava entendendo errado, porque eu estava perguntando várias vezes, ele estava talvez entendendo como arrogância, e eu simplesmente não estava conseguindo entender por que aquilo estava errado. E aí ele, na raiva, ele soltou simplesmente a frase assim, Ah, quem é que é o professor aqui? Sou eu ou você? E aí eu falei, ah, é você. E aí naquele momento eu saí da sala, porque eu entendi que eu não tinha muito mais o que aprender ali. E a partir do momento que eu saí da sala, eu percebi que eu tinha feito uma coisa complicada para mim. Que eu tinha abandonado a minha turma, tinha abandonado a minha classe, tinha abandonado o professor. E mesmo assim eu tinha que fazer, eu tinha uma obrigação moral de fazer um trabalho bem feito. E aí eu não sabia o que fazer então. Simplesmente continuando a andar ainda na faculdade, eu me deparo de frente com a biblioteca da faculdade. E aí eu entro na biblioteca e percebo que se eu preciso então estudar, entender, para apresentar um bom trabalho, era ali que eu iria pegar as informações. E aí eu começo a pegar os livros que me seriam úteis para desenvolver o argumento do meu trabalho. E aí quando eu começo a fazer isso, eu começo a perceber que tem várias coisas ali que eu não conheço. Então eu preciso pegar outros livros para entender alguma coisa para chegar perto daquela informação que eu preciso. E nisso eu começo a pegar vários livros, a ler vários livros diferentes. E eu começo a ficar um pouco gostando um pouco desse processo. E eu gostava muito do processo porque de verdade eu estava começando a aprender coisas novas. Eu conseguia fazer relações a partir das dúvidas que eu tinha. E eu dava atenção àquelas dúvidas para poder pesquisar as coisas certas, para poder entender as coisas que eu realmente precisava entender. Então eu comecei a ficar bem aficionado a esse processo de pesquisa, entendimento e construção de conhecimento. Comecei a perceber que eu estava entendendo coisas que eu nem imaginei que eu poderia entender um dia, só por conseguir fazer as relações das coisas que eu estava lendo. Bom, resultado. Em seis meses eu larguei o curso de psicologia. Nesse período eu tinha lido mais livros do que eu tinha lido na minha vida inteira. Pesquisei sobre todas as coisas que me interessavam, psicologia, filosofia, educação. E em algum momento eu senti uma necessidade de pegar um livro sobre arte, que era uma coisa que realmente eu gostava muito. Nesse livro tinha uma pintura, uma reprodução de uma pintura do Van Gogh. E aí eu não resisti, peguei uma folha e uma caneta e copiei aquela pintura do Van Gogh. E ficou tão perfeito que eu até mandei pelo correio para uma amiga minha. Bom, então ficou bem claro para mim que eu conseguiria aprender qualquer coisa que eu quisesse, desde que eu mantivesse, que eu deixasse a minha mente aberta para aquele conhecimento. E entendendo várias coisas, a partir de mim mesmo, inclusive, eu decido então começar um estudo dentro da área que me interessava, que era as artes visuais. Eu começo a fazer uma faculdade de artes visuais já aos 24 anos e lá eu consigo me dar muito melhor. Quer dizer, eu não fui expulso nenhuma vez, eu não fui nem repreendido nenhuma vez. Eu fiz todos os trabalhos, entreguei todos os trabalhos e sempre com nota boa. Porque de fato eu estava conseguindo tirar proveito daquilo. Se eu não entendia alguma coisa que um professor falava, eu perguntava. Se ele não respondia, eu simplesmente anotava aquela dúvida e ia pesquisar em outro lugar depois. Mas o desenho nessa época não era exatamente a minha prioridade. Eu estava muito interessado na questão da educação. Tanto é que eu fiz licenciatura para poder realmente descobrir maneiras mais interessantes de atuar nessa área da educação. E foi nesse momento aí do estudo da faculdade na licenciatura que eu conheci a figura, o nome do José Pacheco. Eu tive a chance de assistir a uma palestra do José Pacheco durante esse período. E aí eu fiquei interessado a descobrir, a pesquisar tudo relacionado à Escola da Ponte. A escola que ele idealizou e desenvolveu lá em Portugal. E aí eu percebi que esse estilo que ele propunha tinha muito a ver com o estilo que eu estava me propondo a mim mesmo para aprender. A Escola da Ponte, ela não tem prova, ela não tem horário, ela não tem classe, ela não tem turma. E ela não tem prova. Então, consequentemente, ela não tem reprovação também. E ela se desenvolve a partir daquilo que é o interesse da pessoa. A pessoa vai buscando as respostas, as perguntas que ela tem. Ela dá espaço à dúvida para poder buscar e chegar a construir um caminho para o conhecimento. Bom, e aí nesse momento a gente chega em você, na sua questão, né? Talvez você tenha alguma dificuldade de construir um hábito novo, de desenho, de conseguir estudar uma coisa nova. Porque você já está muito acostumado com essa estrutura formal que a gente conhece bem. E talvez você não consiga dar sentido, dar ouvido às suas perguntas, às suas dúvidas. Porque você já acostumou que fazer pergunta e ter dúvida é uma coisa que a gente não deve fazer. Bom, agora eu vou começar a falar especificamente sobre essa coisa de construir um novo hábito para o desenho. Mas pode ser para outra atividade que você esteja querendo começar a fazer e se desenvolver também. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que se a gente não tem costume em fazer uma coisa, fazer essa coisa não vai ser tão prazerosa para a gente. Por mais que a gente deseje fazer isso de maneira com habilidade, que a gente deseja fazer isso bem, se é uma coisa que a gente não está acostumado, a gente não vai sentir tanto prazer nesse processo, nessa ação. Então, é muito comum e é muito natural a gente, por achar que aquilo não está sendo tão prazeroso, a gente deve deixar de lado. Mas, se tem algum motivo que nos leva a crer que a gente vai gostar de executar essa atividade, se a gente executá-la bem, então a gente precisa ter paciência e insistir um pouco mais nessa atividade. Quer dizer, a mesma coisa se você comesse uma fruta que não está madura ainda. Ela nem dá vontade de comer porque ela não está no ponto. Então, a gente vai começar a sentir o prazer daquilo que a gente está buscando fazer depois que a gente passar por esse processo onde não é familiar ainda. A gente precisa conhecer aquilo para a gente conseguir gostar daquilo. Então, é muito importante passar por esse período, esse período onde não é tão bom. Muita gente já, de primeira, já desiste. Porque não acha que pode vir a surgir algo bom dali se não está tão bom agora. Se você entende que é algo que você realmente quer fazer, você vai passar por esse processo. E quanto menos você se importar com isso, mais fácil ele vai ser. Então, como deixar esse tempo, esse momento de estudo um pouco mais agradável? Começa fazendo assim, começa criando um espaço novo dentro do seu dia, dentro da sua rotina, só para fazer essa atividade nova, só para desenhar. Uma coisa que você não está acostumado a fazer. Então, de repente, acorda 15 minutos mais cedo. Ou tira 15 minutos daquele período onde você não está fazendo nada, que você está só assistindo a uma série, e coloca desenho nesse tempo. Porque você não vai se sentir perdendo tempo ou trabalhando. Você vai sentir como se estivesse ganhando tempo. Você fala assim, poxa, esse tempo eu não iria estar fazendo nada, então eu posso aproveitá-lo para fazer essa atividade. E já vai, a sensação já vai ser melhor. Mas aí você se pergunta, o que eu vou fazer nesse tempo? O que eu vou desenhar? E a minha sugestão é que você desenhe a primeira coisa que vem na sua cabeça. Faça aquilo que te dê mais prazer nesse momento. E aí, a partir desse primeiro exercício, esse primeiro desenho, começa a se perguntar algumas coisas. Por exemplo, vamos imaginar que te deu vontade de desenhar um cachorro, e você desenhou um cachorro. E aí, desenhando o cachorro, algumas coisas começaram a passar pela sua cabeça, algumas dificuldades começaram a ocorrer. E aí você se pergunta, poxa, por que não ficou tão bom? E aí, talvez você pense assim, ah, talvez é porque eu não saiba exatamente como que é a figura do cachorro exatamente. Então, no outro dia, você traz uma imagem de um cachorro para você desenhar olhando para essa imagem do cachorro, por exemplo. Você já vai ter uma outra referência. E aí você vai ter um outro resultado. E aí você vai ter outra dúvida. E aí você tenta atender essa outra dúvida no dia seguinte, com alguma outra coisa. Nisso, você vai começando a entender o que de fato você não sabe sobre aquele assunto. Ter uma dúvida razoável, uma dúvida boa, é a coisa mais importante para você conseguir criar hábitos de busca de conhecimento. Então, dê muita atenção ao processo. Enquanto você está fazendo alguma coisa, você já está pensando por que você está tendo dificuldade de resolver aquela questão específica. E como seria uma forma razoável, possível, de atender essa questão? Buscar um elemento fora? Assistir uma aula? Tentar de outro jeito? Mudar o material? Atenda essas dúvidas e entenda quais seriam as possíveis soluções. Nisso você vai construindo um caminho para o conhecimento. E aí é interessante você fazer uma coisa de cada vez. Dar um tempo para cada coisa amadurecer. Então, se surgiu uma dúvida específica, tenta resolver essa dúvida. Não vá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só para ficar muito difícil e no final você não concluir nada. Tenta atender aquela dúvida que surgiu primeiro, investigando ela ao máximo. E uma vez que você conseguir chegar à solução dela, você já tem uma conclusão. E aí quando você for concluindo as coisas, tenta marcar isso de alguma forma, para você não esquecer também esse aprendizado. Faça um desenho novo, colocando todos esses entendimentos que você teve, que aí você vai olhar e vai falar, poxa, aqui eu consegui aplicar bem aquelas questões. Você pode escrever um diário, marcar em algum lugar que você aprendeu determinada coisa. Você pode ensinar alguém, sabe? Ensina aquilo ali que você descobriu para alguém. Que isso vai fazer você memorizar e guardar esse entendimento de uma forma mais forte, mais permanente também. Bom, e deu para imaginar que isso tudo leva tempo. Se alguém te prometer que vai fazer você aprender muito rapidamente, provavelmente ele está querendo mais chamar a sua atenção. Porque a verdade é que ninguém vai saber exatamente em que nível que você vai chegar com o desenho. Quando eu digo para você que você vai aprender a fazer alguma coisa rápido, é porque eu estou querendo te limitar a fazer aquilo que eu sei fazer. Mas quem garante que o que você quer é fazer só o que eu sei fazer? O que você poderia fazer é uma coisa que está dentro do seu potencial. Sem te conhecer, não teria como saber até onde você pode chegar. Então perceba que não tem um caminho muito fácil para uma coisa que nem está pronta ainda. Que seria tipo o que você vai desenvolver. Agora, se você quiser o básico, o fundamental, o principal dentro da questão do desenho, eu tenho um curso online que é voltado exatamente para você ter esse contato com as questões fundamentais. que com certeza vai te dar parâmetro e vai te ajudar a ter as suas primeiras dúvidas, a entender o que você poderia saber. E se isso te interessa, eu vou deixar aí na descrição o link direitinho para você saber mais. Mas se você quiser seguir sozinho, não tem problema. Desenhe aquilo que você precisa desenhar. E principalmente, entenda e escute as suas dúvidas. Respeite as dúvidas que você tem, porque você é uma pessoa inteligente. E se aquilo não está claro para você, entenda isso como um sinal do que você tem que buscar. E vá buscando essas coisas que lhe faltam em algum lugar. E mesmo construindo algumas possibilidades de soluções para esses problemas que você está encontrando. E com isso, com certeza, você vai construindo um caminho em direção ao conhecimento que você busca ter. Respeitando muito aquilo que lhe é importante. E adequando isso ao seu estilo de vida, dentro da rotina que você já tem. Criando esses espaços de tempo para se dedicar a fazer uma coisa que é nova. Tá certo? Bom gente, então obrigado pela atenção. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ele lhe foi útil, por favor, dê aí uma curtida. E se você acha que tem alguém que poderia se beneficiar desse material, por favor, compartilhe com eles também. Tá ligado? Qualquer sugestão, qualquer comentário que você queira fazer. Se você acha que isso funcionaria com você. Se você acha que com você é um pouco diferente. Coloca aí nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre essa questão da educação. Que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Para criar novas maneiras de desenvolver materiais e conteúdos de educação. Para que a gente possa, de fato, evoluir e desenvolver. Principalmente nesse campo das artes também. Tá certo? Então, muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.